Olá pessoal, como vocês sabem, eu sou o Gilberto Martins do canal Resistência Contemporânea, estou passando rapidamente aqui. Nós estamos chegando a 83 mil inscritos e inscritas e quero pedir o teu apoio para a gente chegar aos 100 mil nos próximos 2, 3 meses. Com o teu apoio a gente consegue. Hoje vocês sabem que existe no Brasil uma guerra diária pela informação entre a esquerda e a direita. E a gente perde essa guerra, a gente está perdendo essa guerra. Então os canais progressistas precisam do teu apoio e o Resistência Contemporânea precisa muito do teu apoio. Vamos chegar aos 100 mil. Muito obrigado, um beijo a todos e todas.